Olá a todos novamente, então vamos continuar com o nosso desenho de vídeos, nossos vídeos de desenho de caracteres, vou fazer só aqui um vídeo intermédio para vos mostrar um ponto de reta para um ponto de curva, então temos aqui o nosso fontelado ligado e vamos criar o caráter U, vou aproveitar para criar dois caracteres já ao mesmo tempo, ou se quiserem posso já criar todos os caracteres, incluindo o notdef, da fonte das maiúsculas, que vocês vão precisar, para isso basta me carregar no Enter ou duplo clique e ele automaticamente fica criado. É um bocadinho irritante porque ele mantém a ordem da ordenação pelo que foram criados, portanto vocês podem querer fazer logo esta criação dos caracteres logo desde o início, ou não, não sei se é que sabe. Neste caso vou abrir um U, ele vai juntar-se ali ao meu grupo de caracteres, vou abrir a minha tecla H para ter ao lado o U e o O, portanto eu vou ter basicamente os três caracteres lado a lado e vou desenhar no U a meio para perceber onde é que o meu desenho está a surgir, ok? Portanto faço duplo clique, isto é muito importante, novamente para os iniciados, porque às vezes pensam que estou a editar no glifo certo, duplo clique na slot do U, portanto eu tenho que vir, tenho que ter ali o desenho de sombra, tenho que ter as duas linhas, que eu ainda não vos expliquei, as medidas, tenho que falar sobre isso quando for o vídeo de espaçamentos, e tenho o meu U aqui, portanto o que é que eu vou fazer? Neste caso, em vez de usar as primitivas, vou fazer um desenho relativamente complexo, vou utilizar o desenho de forma e vou fazer de duas maneiras, vou primeiro desenhar como eu desenharia, portanto faço um desenho de forma e com curvas, e depois posso fazer fuzendo primitivas só para vocês perceberem duas abordagens para o U. Portanto, o meu U começaria com uma reta, e agora o método tradicional é chegar aqui, clicar, não largo, arrasto, e faço uma curva, como fazemos no Illustrator, vou manter o shift para manter este primido, clico e arrasto, mantenho o shift, porque nós sabemos que os pontos nos extremos são ortogonais, vou fazer um U tradicional, clico e arrasto, desculpa, clico e arrasto, clico e arrasto, neste caso clico e solto, é uma aresta simples, é mais curto este, é mais lento, é mais rápida a curva, clico e arrasto, 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 clico e arrasto. Muito bem, então, temos aqui o nosso U, claro que estes pontos estão todos um bocado desalinhados, a primeira coisa que eu vou fazer é garantir que eles têm na mesma 90, portanto, eu seleciono os pontos que quero e tenho que ter a mesma largura de hastes que os outros, seleciono os pontos que quero e tenho que ter a mesma largura de hastes que os outros, 90, diria que o U tem que ser idêntico ou ligeiramente mais estreito que o H, nós sabemos que o nosso H tem 500, portanto, aqui vamos fazer 490, e ele tem uma largura, claro que agora estraguei as minhas hastes, vou ter que voltar a corrigir as hastes, 90, e para este lado, porque eu quero manter as minhas larguras, já vimos isto no vídeo anterior, vamos fazer isto com 90, desculpem, o software é muito lento, quando se está a gravar o vídeo, 90, muito bem, e agora o que eu quero fazer é garantir que estas hastes são retas e não curvas, ok? Era giro este desenho, mas não me interessa, portanto, o que eu vou fazer é, mesmo que eu faça um desenho tecnicamente correto, clico, ponto aresta, clico, ponto controlo de curva, clico, ponto aresta, por vezes, o FontLab não entende bem estas minhas decisões, as decisões que nós estamos a fazer quando estamos a desenhar, portanto, o que nós vamos fazer é, eu vou selecionar aqui, oi, desculpem, com a ferramenta de desenho, às vezes ele não muda, não sei porquê, anda, está a achar que eu quero desenhar, seleciono os off-curve points, portanto, os pontos control, os BCP control handles, e apago. O que é que acontece quando eu apago estes pontos? Reparem que o FontLab pode entender ou não, eu tenho uma aresta, uma reta, que passa para uma curva, e eu quero garantir que esta curva é tão suave quanto possível, então, para isso, tendo uma reta para uma curva, eu transformo isto em ponto de curva. O FontLab ainda é dos poucos softwares que mantém esta tipologia, ponto de vértice quadrado, ponto de transição entre reta e curva, um triângulo, e ponto de curva macia, uma bola. Pronto, neste caso, ainda não tenho isto totalmente bem desenhado, o que eu ia fazer, eu vou fazer a trolha, como costumo fazer, se acerceram todos os pontos, vou colocá-los aqui à esquerda, no zero, porque eu sei que isto tem 490, e eu sei que estes pontos vão estar exatamente no meio, portanto, eu sei que o sítio correto deles, vou alinhá-los, os dois, auto-align, e vou dizer que o sítio correto deles é 490, a dividir por dois. Portanto, eu sei que eles ficam exatamente na metade da largura destes tipos. Podíamos fazer um auto-align também, com o align center, tudo bem. Eu gosto mais de trabalhar assim. Portanto, garantimos que estes pontos são pontos de transição entre reta e curva, fazendo os pontos de transição, e garantimos também que isto tem 50, era 80, não era? Já não me lembro qual era a nossa medida. 1, 2, 3, está nos 80, ok? E agora vamos fazer com que isto seja uma curva macia. Portanto, ao bocado no vídeo do O não vos falei, mas se eu quiser transformar isto numa curva matematicamente interessante, eu seleciono a linha imaginária que une as dois off-curve points, os dois BCP handles, e faço duplo clique na bolinha, para ele ir para o ponto que está configurado no ficheiro de fonte, ali no fonte info, nós já vamos ver isto, para a curva macia. Portanto, ele balanceia uma curva para esse ponto, e tendo em conta a posição dos dois BCPs, ok? Portanto, tendo em conta a posição dos pontos em si, dos pontos vectoriais, faço duplo clique, e ele vai para a posição 60%, que é aquela posição ótica. Portanto, a posição matemática é a posição ótica. Posso fazer a mesma coisa aqui, duplo clique na curva, duplo clique na curva, claro que isto implica que os pontos têm que estar no sítio certo, neste caso, não acho que estejam muito no sítio certo. claro que significa que estes pontos deveriam estar na posição correta, vamos partir do princípio que eles estariam na posição correta, no sítio onde eu os quero, e estaria tudo ok. Lembrem-se também que a curva interior deverá ser um bocadinho mais rápida que a curva exterior, significa que estes pontos no meu desenho, se eu conseguir que o software me responda hoje, ok? Os meus pontos estão a 57%, vou subir um bocadinho, porque nós sabíamos que era mais ou menos 70%, a minha tensão de curva, os pontos interiores de curva deverão ser um bocadinho mais rápidos. Isto é, isto é como curvar dentro de uma rotunda, nós quando estamos a circular numa rotunda, a faixa exterior curva uma certa velocidade, e a faixa interior é mais rápida, eu tenho que curvar mais rápido, este percorre um percurso maior, e este um percurso menor. Significa então que eu tenho que selecionar estas curvas, e sem prejuízo, hoje, desculpem lá, é particularmente penoso, quando estamos a evitar... desculpem, deselecionam, selecionam o Tuny Line, selecionam a outra Tuny Line, ele hoje não quer colaborar, está extremamente lento, selecionam uma Tuny Line, selecionam a outra Tuny Line, e aceleram a curva, e reparem que fica logo muito mais natural. O que está a acontecer aqui, é que apesar da posição, pode ser relativamente bem, vou-vos mostrar outra opção de transição, que é, apesar de... isto é como um merceneiro, a geometria diz-nos isto, mas quando nós cortamos com a geometria, como vocês estão a fazer, por exemplo, uma curva com x-ato, cortam exatamente pela circunferência, e aquilo parece-vos sempre um bocadinho pouco natural. O que nós vamos fazer é, utilizar o nudging, e neste caso, vou desligar o Power Nudge, e eu vou fazer o... deslizar o ponto na curva, vou carregar na tecla Alt, no Option, e vou deslizar o ponto na curva, se reparem, sem afetar os BCP Off Curve Point. Vou deslizar ligeiramente o ponto na curva, um bocadinho para cima, para limar aquelas duas arestas, já fica com um aspecto um bocadinho, ligeiramente melhor. Vou fazer também isto para estes, e... utilizando o Alt, e deslizando... à velocidade que a gravação me permite. Estou a tentar suavizar um bocadinho a curva. Ainda tem ali um ligeiro empeno, mas já estou contente com o meu resultado do U. Portanto, isto é uma opção de desenho do U. Só me falta pôr o U de volta centrado na minha posição do caráter, antes de falar dos espaços. Vou fazê-lo oticamente, porque vamos centrar tudo já de seguida. Uma última coisa que está em falta, é o Overshoot do U. Eu sei que utilizei Overshoot de 10 pontos no outro caráter. Neste caso, posso ligar ou não o Power Nudge, mas não faz grande diferença, porque as hastes são verticais. Eu vou só mover tudo 10 pontos para baixo, para ele parecer que está na mesma linha de base do caráter. Vou parar aqui a gravação, vou fazer um U alternativo, para vos demonstrar como é que eu faria dessa forma, a partir do H com primitivas.